No vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer uma torta de limão sensacional pra você arrasar no seu Natal. Comecei aí colocando todos os ingredientes, não se preocupe que eu vou deixar todos os ingredientes na descrição desse vídeo. Então coloquei a farinha, coloquei o ovo, vamos colocar também açúcar, estou usando o açúcar refinado, mas se você preferir pode usar o açúcar cristal, não tem problema nenhum, tá? Então estou colocando aí o açúcar, vamos colocar agora também a margarina, eu usei margarina com sal, mas você pode usar margarina sem sal ou pode, se você preferir, usar também manteiga com sal ou sem sal, não tem problema. E pra dar um aroma todo especial na nossa massa, é o aroma natural de limão, esse é indispensável. A gente vai colocar meia colher de sopa de aroma natural de limão da FAB, que vai deixar a nossa massa com um sabor especial de limão e vai fazer toda a diferença na nossa torta de limão. Feito isso, gente, olha que simples, é fácil demais essa torta, a gente vai agora mexer com uma colher mesmo, todos esses ingredientes até começar a virar uma massinha. Se você preferir já ir direto mexendo com as mãos, tudo bem. Eu prefiro mexer primeiro com uma colher, quando ela começa a se juntar toda, né, começa a formar ali uma massinha, aí eu começo a sovar ela com a mão, mas é uma sova bem rapidinha. É mesmo só juntar ali todos os ingredientes, né, incorporar bem essa farinha e não grudar na mão. Então você vai fazer, né, essa sova até que essa massa não grude na mão. Então olha só, já tá quase virando uma massinha, então agora eu coloquei uma luvinha e vou terminar de mexer na mão, juntando ali todos os restinhos de farinha que tem. E é simples e rápido, tá, gente? Não precisa descansar essa massa, não precisa levar pra geladeira. Quando você ver que não tá mais grudando na mão, já incorporou toda a farinha, olha só, não gruda nada, tá? Então tá prontinha a nossa massa. A gente já pode começar a abrir. Se você ver que ela ficou muito mole, pode pôr mais um pouquinho de farinha, tá? Não tem problema nenhum. Agora pra abrir, eu faço dessa forma. Coloquei um plástico no fundo, pus a massa e pus um plástico em cima dela. E com o rolo eu começo a abrir ela, sempre tentando manter esse formato redondo. Então você vai abrindo, olha, um pouquinho de cada lado pra tentar manter o formato redondo pra ficar mais fácil na hora de colocar dentro da forma. Se você preferir já abrir essa massa dentro da assadeira, tranquilo também. A assadeira que eu vou usar é essa daí, ela tem um fundo falso e ela tem que ser untada. No vídeo eu untei com o desmoldante, tá? Mas você pode untar com a margarina também, não tem problema. Olha como é fácil. Coloquei a minha massa por cima e agora eu vou acertando essa massa. Eu vou tirando o excesso de massa que fica pra fora. Eu vou assentando ela aí na minha assadeira. E se acontecer de rasgar, furar, qualquer probleminha, é só pegar esse restinho de massa que sobra e ir lá e arrumar, tá? Muito importante não esquecer desses furinhos com o garfo antes de levar pra assar, tá? Forno pré-aquecido 180 graus é rápido, 15 minutinhos. Enquanto a massa assa, vamos pro nosso mousse. Dois cremes de leite, é importante que estejam gelados. Tô usando aí dois cremes de leite. Tô usando também um leite condensado. Tô usando integral, tá gente? Pode usar o da preferência de vocês. Eu prefiro usar o integral, dar uma consistência melhor pro nosso mousse. E também o suco de seis limões. Deu aproximadamente 130 ml de suco, tá? Só pra vocês terem uma noção. Não precisa bater muito tempo. É uma batida rápida. Bate, olha, vai mexendo com uma colher se precisar, pra tirar ali das beiradas. Mas é bem rápido. Nossa massa ficou pronta, já esfriou, olha só. Desenformei, agora eu vou tirar a parte de baixo, que era um fundo falso, né? E coloquei aí na minha embalagem de plástico. E vou despejar o meu mousse por cima. Olha a consistência que fica esse mousse. Quando ele gelar, gente, ele vai ficar mais consistente, tá? Por isso é importante vocês fazerem e esperar gelar pelo menos de um dia pro outro. Pra finalizar, tô fazendo aí uma cobertura que é um chantininho mais hidratado, mais molinho. Se você preferir, pode usar um merengue, decorar com merengue, fazer um maçaricado, fica muito bonito. Eu prefiro usar o chantininho porque eu não gosto de merengue, mas fica a seu critério. E a decoração também, gente, é a critério de vocês. Eu vou dando umas batidinhas com a colher, olha, vai fazendo uns picos, fica bem bonitinho. Fica bem assim, é bem fácil também de fazer. Não tem segredo nenhum. E pra finalizar, pra dar aquele charme, né, especial pra nossa torta de limão, a gente finaliza com umas raspinhas de limão, só pra decorar mesmo. Espero que vocês tenham gostado dessa receita. Continuem acompanhando aqui no canal que sempre tem receitas novas pra vocês. Me sigam também nas redes sociais, meu Instagram é e lá também tem muito conteúdo pra vocês. Façam essa torta de limão, não deixem de seguir a Fábio e depois me contem o que vocês acharam dela. Tchau, tchau.